Olá amigos, hoje vamos visitar o sítio aqui do meu amigo Roque. Chegar ali, parece que eles estão na casa. Oh Roque, boa tarde, como é que estão? Estão muito bom, vou conseguindo. Ué, mas parece que já está com, vai tratar os bichos, parece? Vamos levar, vamos tratar os peixinhos no assunto. Ah, está indo tratar os peixes? Estou indo tratar os peixes. Mas então vamos lá. Lá tem umas cacas muito bonitas lá, os peixes lindos. Ah, eu estava olhando ali, o senhor fez uma, ergueu a caixa d'água ali? É, também foi erguida ali, faz horinha que foi erguida só. Ah, um tronco de andico, né? É, um tronco de andico. Para não apodrecer? Para não apodrecer, é mesmo, é para ficar para sempre. Ah, mas a água vem de onde? Lá do mato? É, vem lá do mato, vem lá daquele fundo. Lá de cima? É, lá de cima, lá daquele mato lá. E lá vem por baixo, que vem na caixa d'água, daqui com a bomba d'água sobe na caixa de cima aqui. Ficou muito bom, né? Aham, ficou do tipo. Então vamos lá, o senhor vai tratar os peixes? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou junto lá com o senhor lá. Vamos lá ver, ó. Olha. É, vê os peixes, vai tratar. Olha a explantação, né? Aham, vamos lá então. E os cachorrinhos vão junto? Nós às vezes vamos, às vezes vamos, porque esse bicho também, ó. Pode ter uma galinha, que é um pulo. Ah, o senhor tem uma galinhada ali, né? Tem, tem as galinhas. Tem uns milho também para tratar as galinhas, aqui é a horta. Ah, aqui é a horta. É a horta. Ah, tem um pé de alecrim ali. Tem, tem um pé de alecrim ali. Opa! Ah, e o cheiro, né? Que já tá... Tem um cheirinho, essa alecrim aqui tá bom, tá? Cheirinho bom mesmo. Ele fica muito gostoso também colocar no chimarrão, né? É, esse aqui no chimarrão é muito bom. Essa aqui é aquela taquarinha que fala, né? É, essa é a taquarinha. Isso é muito bom para remédio, senhor. Remédio também. É. Muito bom para remédio, senhor. E tem uma suiteira, tem animais aqui, mano. Pedra de soja. E aquele pessegueiro como carregou, né? Não, tá carregado. Tá bom, como só. Bola zero é pêssego. E mais um mandiocalco acima aqui. E aí, já tá maduro. Madurando, né? Tá tudo madurando já. Já tá caindo de maduro os pêssegos já. Ah, ali que o senhor tem a mandiocal, que o senhor falou. É, tem a mandiocalzinha aqui, tá? E aqui é o lugar de fazer o churrasco. É, que o lugar é aqui. É um resquerinho meio no... Meio no... Meio no improviso, assim, que fica bom, né? É, é. Um lugar de pozinho, fazer festinha. Ah, daí ali quando vem o pessoal da cidade, o senhor... É, quando vem as pessoas da cidade, lá do fomeu, a gente faz uma... Uhum, e aí coloca as mesas ali. Coloca as mesas aqui e faz o... Os bancos aí, coloca a carne em cima da mesa ali, vai... E se vira. É, vai se vira. Vou dar uma cerveja. Muito bom, né? Vou dar uma cervejinha e coisa e vai indo, né? Vai. Vai. Tranquilo. Vai o tamanho desse pepino. Olha o tamanho desses pepinos, isso de vez. Cala em normal, coisa mais linda. Vai. É, então uns quatro, cinco ou mais. Mais umas pequenas. Que estão saindo, hein, meus pezenos. Pois é, mas então vamos lá tratar os peixes, né? Se não... Vamos ter lá no... No açudo agora. Aqui pra cima é grandinho do soja. Ah, aqui é a plantação. Aqui é a plantação. Tá bonito o soja, né? Tá bonito. Coisa mais linda. Sojá. Todo mundo indo pra lá, pô. Aí eu vim pra cá como que tá. As galinhas no meio do feijão. Ah lá, o senhor plantou feijão. É, feijão. Tem galinha aí no meio do feijão aí. Tá tremando até a história, junto, tá? O cachorro. E é novinho esse aí, né? É novo, tem novinho. Aqui é o feijão, aqui, ó. Dava um brodo aquele galo, né? Dava um brodão velho pra outro. Tá louco, moçada. Dava o bichinho ali andando no meio do feijão. Desgalinhado. Mata aí, eu acho. Ali o senhor não tinha o açude também? Estima daí, daí... Foi secado e fez outro daí, né? Foi feito outro açude aí, aquele dia estourou com a enchente, entendeu? Ah, ali o açude. É. O negócio não é um açude. Tem as carpas vermelhas aí, tem um... Ah, tem as vermelhas também? É, tem as vermelhas, as amarelonas, tem tilapia. Ah, parece que tem até... Dá pra ver elas ali, né? Ah, daqui a pouquinho dá pra nós ver as vezes. Só jogar um pouquinho na ração e já aparecem elas. Ah, então eu vou esperar aqui o senhor jogar a ração pra nós ver elas. Ah, tá. E aí, chega a borbulhar de peixe. É, tem bastante peixe. E as carpas vermelhas já vêm aí, mas já aparecem. Você falou que tem em jundiai também? Tem. Exatamente. Não demora muito já, mas começamos a vê-las. O senhor gosta muito de pescar, né? Eu, eu adoro. Mas aí, agora com o açude assim, quase nem vai no rio ou vai mesmo? Não. No rio não voa quase, só pega aqui. Perto lá, tem uma carpa. Tem tudo aí pertinho. É, tudo pertinho, mas tem nem peraí uma pra fazer um... Fazer um frito. Todo dia o senhor trata elas com a ração? Quase todo dia. Mas aí não fica difícil de pegar no anzol daí? É meio difícil. O anzol quase não pega daí, por causa que delas tão... Não interessa na isca? É, não interessa quando pegar na isca, mas... Talvez agora a gente pega algumas. Bonita e tranquila. Mas isso daí teria que ser mais com a tarrafa mesmo, né? 1,5 ou 2 kg. É, o bom seria com a tarrafa. Esse com anzol é mais... Mais divertido. É mais divertido a pescada. A pescaria eu gosto de pescar com anzol, cara. Com anzol mesmo. Com a tarrafa... Segue os peixes de vereda, com anzol a gente fica ali, ó. A gente ama os peixes aqui e dali. O bom da pescaria é ficar ali, com anzol, ali, né? Passando o tempo. É. Dizem que pescar desestressa, né? É. Ele não fica estressado nunca, né? Quem tá nervoso vai pescar, né? O senhor nunca fica nervoso, daí? Eu nunca fico nervoso. Quando o cara fica nervoso, vem pra rir. Vem pra açuda. É. Não tem tristeza. Ah, começaram a aparecer as vermelhonas. É. Quer ver? A capulinha já aparece, ó. Nossa, meia arisca, né? É, só meia arisca. Esse bichinho. Acho que eles viram que nós estamos aqui e elas já estão meio... É, tá. Daí, ó. Você vem sozinho tratar, né? Então, você tá em dois, três, por aí, os bichos ficam mais... Ficam meio ariscando. Olha lá, ó. Nossa, o tamanho. Olha aquela vermelhona, ó. Amarelon. Olha lá, ó. Ih. Olha lá, ó. Deve dar o quê? Uns três, quatro quilos. É, por aí. Mais ou menos. Olha lá. Olha lá. Olha lá que veio os bichinhos lá. Olha lá, o cara. Tem que pegar a risca e sai bem louca da cabeça. É, vai ter que vir uma arinha dessas pra nós pegar uma carpa aí pra nós fazer um frito de meio-dia. Ah, ali pra cima que é a fonte da água que o senhor tava falando. É, pra cima é a fonte. Depois vamos lá dar uma olhada, né? Aham. Aí de lá que vem a água, olha o tamanho. As amarelonas. E o jundiá não apareceu ainda, por enquanto. Os jundiá são mais ariscos, mais profundos, eu acho. É, são mais ariscos. Aí tem bastante peixe aí. O que enche, encheu o ossudo. Tem peixe, chega, vai escapar o peixe aí. Até pra ir lá pra baixo lá. Vai lá pro rio, lá pra baixo. É que agora ele tá meio seco, né? Pouca água, né? É, tem pouca água. Quando aqui deu uma chuva boa aí, vai. Aumenta as águas aí, vai. E elas vêm assim, só pegam já. É, vai lá, senhor. Olha lá. Olha o tamanho. Olha. Olha o tamanho das peixalé. Olha lá. Olha lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá os novinhos Esse é um ninho de canarinho Canarinho? É, canarinho Esse é um canarinho Os bichinhos velhos não estão aí Por enquanto Ali sobrou a carroça Sobrou a carcaça É, da carcaça A carcaça, a carcaça O senhor vendeu a junta de boi Vendeu os boi A cana Uma relíquia Essa carcaça Essa cana do boi é errada Ainda tá boa, né? É, só põe a carroça A caixa nela Vai embora